A música deles fez o mundo cantar, o filme fez o mundo se emocionar E agora, Rami Malek é o vencedor do Globo de Ouro como o melhor ator E Bohemian Rhapsody é o vencedor do Globo de Ouro como o melhor filme Você é uma legenda, Fred Nós somos todos legenda Bohemian Rhapsody, a história de Fred Mercury